No contra-cheque, mais de 170 mil reais, isso já com os impostos descontados. Todo esse dinheiro foi depositado na conta da Natália. Apertada com contas a pagar, a Natália esperou só dar o dia do vencimento para procurar uma agência bancária e sacar os 1.090 reais que ela recebe como enfermeira pela Prefeitura. Ela nem sequer tirou um extrato, por isso, não tomou conhecimento de que essa grande soma de dinheiro havia sido depositada na conta dela. Como estava de licença maternidade, ficou em casa cuidando do bebê, até que, depois de dois dias, recebeu uma ligação do Departamento de Recursos Humanos. Eu levei um susto na hora. Eu não acreditei que tinha esse dinheiro na minha conta. Mas não tive nenhuma resistência em devolver esse dinheiro, porque não era meu. A operação envolveu funcionários da Prefeitura e do banco. O processo foi demorado. A transferência levou três dias para ser feita. Mesmo de resguardo, Natália foi a todas as reuniões sem reclamar do transtorno. De acordo com a Prefeitura, o erro foi causado por falha humana. O prefeito Roberto Naves elogiou a postura da servidora, que ficou famosa no local de trabalho e também no bairro onde mora, na periferia norte da cidade. Mas não foram só elogios. Muita gente achou que ela deveria ter ficado com o dinheiro. Quem me encontra na rua, assim, às vezes fica rindo, fazendo tia cota, né? Por que você não ficou com o dinheiro? Estava na sua conta mesmo, era seu. Mas eu não tenho coragem de fazer isso, não. Minha consciência não permitiu. Eu quis logo devolver para resolver esse assunto. Foi uma atitude louvável mesmo que até aprendi com ela, porque eu não sei se eu teria essa postura que ela teve. Foi um exemplo, né? Sim, claro. Foi um exemplo. Eu acho que para muitos aí que precisariam desse exemplo, né?